E esse é P pra comemorar o nosso carnaval! Entrou foguinho e o povo atrás do clube E pois não tem sentido essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe vê Pode reparar, eu não vou só tirar o pé do chão! Só lave na cabeça, só lave na cabeça Só lave na cabeça, a gente é carnaval, me liga, me liga Só lave na cabeça, só lave na cabeça Só lave na cabeça, a gente é carnaval, me liga, me liga Tava com saudade de sentir esse calor Vivo em rua cheia e todo mundo em Salvador E da felicidade, e da festa, eu tava com saudade da guitarra e do tambor Vivo em rua cheia e todo mundo atrás do trio Um corredor funil e o povo atrás do trio Pois não tem sentido essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe vê Pode reparar, eu não vou só tirar o pé do chão! Só lave na cabeça, só lave na cabeça Só lave na cabeça, a gente é carnaval, me liga, me liga Só lave na cabeça, só lave na cabeça Só lave na cabeça, a gente é carnaval, me liga, me liga Tira o pé do chão! Pois não tem sentido essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe vê Pode preparar, eu não vou só Abre a roda! Pode preparar, eu não vou só Abre a roda! Abre a roda! Abre a roda! Pode preparar, eu não vou só Só, só, só Só lave na cabeça Só lave na cabeça Só lave na cabeça A gente é carnaval, me liga, me liga Só lave na cabeça Só lave na cabeça Só lave na cabeça A gente é carnaval, me liga, me liga Obrigada! Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo!